Vai, irmão! No barco... Emerson Arruda! Lugar Arruda! No violão 1... Estelho Arruda! Estelho Mira! E no carro... KJ! Lugar prenderinho! E eu... DJ! Para que entre o rei... Jesus! Rei da glória... Vagre o meu coração! Vagre o meu coração! Para que entre o rei... Jesus! Rei da glória! Vagre o meu coração! Vagre o meu coração! Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o rei, Ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei O que é que os anjos têm Que fazem se gostar? O que é que os anjos têm Que fazem se gostar? O que é que os anjos vêm que fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que fazem viver santo? O que é que os anjos vêm que fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que fazem gritar santo? O que é que os anjos vêm que fazem gritar santo? Jesus, glória, glória, eu te dou, Jesus Jesus, lindo, lindo, lindo Jesus, glória, glória, eu te dou Jesus, então me leva a salar no trono Mostra a tua beleza, quero ver tua paz Deus, então me leva a salar no trono Mostra a tua beleza, quero ver tua paz Deus, então me leva a salar no trono Mostra a tua beleza, quero ver tua paz Deus, oh, 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 oh E quem ele é? Ele não pode não E quem ele é? Ele não pode não E quem ele é? E quem ele é? Vem agora, quem ele é? Vem agora é Jesus Jesus, Jesus Ele é o rei, Ele é o rei Quem é? O rei da glória Quem é? O rei da glória é Jesus Jesus, Jesus Ele é o rei, Ele é o rei Quem é? O rei da glória Quem é? O rei da glória é Jesus Jesus, Jesus Ele é o rei, Ele é o rei Vê você, só quero, vê você, só quero, vê você Eu só quero, vê você, só quero, vê você Vê você, me leva pra sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua paz e eu Me leva pra sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua paz e eu Vê você, me leva pra sala do trono, mostra tua beleza, quero, vê você Vê você, me deixou, eu sei, sempre esteve aqui comigo Vem dando meu coração, tudo que não é teu Eu sei, sempre esteve aqui comigo Vem dando meu coração, tudo que não é teu Eu sei, sempre esteve aqui comigo